A motocicleta é do Daniel! Obrigado a todos vocês, até domingo! Alô, Silvio! Silvio! Alô, Silvio, da casa de artística. Alô, Silvio! Silvio! Oi, Gogo, como é que vai? Tudo bem, Silvio? Eu vou ver, e você como é que está? Tudo bem, estou repleto aqui de estrelas, astros e estrelas. É, eu estou vendo aí muita gente bonita perto de você, não é, Gogo? É verdade. Gogo, muito obrigado a você. Você pode ir embora para casa, pode tomar um guaraná com o seu filho, não é isso? Isso. Ele não está bebendo guaraná ainda. Ainda não, Silvio. Mas pode ir para casa porque o seu dia hoje terminou. Terminou. Agora você deixa para mim que eu vou tentar levar o barco, tá bom? Ó, e terminou lá em cima, hein? Tchau, Gogo, tchau a todos vocês que visitaram, Gogo. Tchau, muito obrigado pela participação. Tchau, Silvio. Hein, fala. E terminou lá em cima, hein? Ah? E terminou lá em cima. Ah, não, Silvio. Tchau. Tchau, Gogo.